Olá! Em Inventário do Azul, o premiado escritor paulista João Anzanello Carrascoza reconta a jornada de um narrador sem nome, desde seu nascimento até a meia-idade. O Entre Linhas conversou com o romancista e contista sobre essa narrativa composta por memórias e sutilezas. Que lugar esse romance, Inventário do Azul, ocupa dentro da sua obra? Eu acredito que esse livro veio num momento que eu comecei a observar um pouco mais o tempo que eu já estava vivendo. Eu estava começando a perceber que eu estava envelhecendo e ele entra para tentar fazer um resgate, tentar entender uma vida que não é a minha, obviamente, um personagem, mas na sua integridade. Porque a minha obra é muito picada, né? Livros de contos, livros de crônicas, os romances não são muito longos. Você conta a história dessa personagem que se torna escritor desde a infância. E ele se torna escritor justamente porque ele é caracterizado pelos não-saberes que o levam à palavra. É um livro também sobre a gênese da escrita literária, do seu ponto de vista? O livro tem partes. Então, a primeira parte tem as divisas do eu. Então, essas divisas já é o narrador, que é um elemento principal da narrativa, ou um deles. Depois você tem ali eu entre os outros. Então, você tem os personagens, que também é outro elemento da narrativa, a escrita de quem faz a prosa, no meu caso. Depois você tem ali os dilemas do agora. Então, uma narrativa precisa ter conflitos. Depois você tem engenhos do tempo. Uma narrativa precisa ter o tempo. Você tem as artimanhas do lugar. Então, eu fui montando a história e espalhando esses elementos de aprendizado nos elementos que compõem uma narrativa. O que é a vida? É uma escrita nossa também. Nós somos um texto que se constrói. O azul é lembrando o céu, né? E aí eu cito um trechinho ali daquele livro do Paul Bowles, que é um conto, na verdade, que virou um filme, né? Do Bertolucci, que é o céu que nos protege. Que supõe-se que há alguém que vai nos proteger efetivamente. Esse céu tão lindo, tão azul, ele é acolhedor, ele é um céu que vai nos ajudar. Ele é uma cúpula que está, vamos dizer, nos defendendo das agruas da existência. Nós temos essa cúpula sobre nós, nós estamos cobertos. Não. O inventário vai nos lembrar que esse azul, esse azul está solto e nós não temos ninguém que vai cuidar de nós, senão nós, como humanidade. A gente reconhece na sua escrita, nesse livro, muito do seu estilo, sua percepção minimalista dos estados de espírito, das impressões, das percepções. Só que aqui parece que você coloca isso como se fosse uma espécie de análise, como se tivesse um narrador que está analisando um escritor, porque a sua personagem é um escritor. Foi uma maneira de afastar aquilo que é tão íntimo para não ficar confessional? Eu coloquei esse narrador observando o seu próprio personagem protagonista. Tinha feito uma espécie de experimentação, um livro chamado Diário das Coincidências, no qual também contava algumas histórias e o personagem ficava à distância, ele era observado de fora, como se você estivesse vendo uma experiência, vendo a vida de alguém e pudesse vê-la no total. Nesse livro, como você disse, eu continuo olhando a parte pequena, as coisas menores da vida, mas de vez em quando a câmera abre, ela mostra uma amplitude, olha, mas isso aconteceu num espaço-tempo que não é tão exíguo. Isso aconteceu e é um fato grande na vida desse sujeito, ainda que ele possa ser narrado de uma forma mais contida. Então foi pensando dessa maneira mais fragmentária que eu achava que era possível conseguir uma inteireza. Por que essa personagem não tem nome? Para posicionar esse narrador observando esse sujeito, ele não precisava nomear, ele está vendo um ser. E claro que o nome identifica, o nome pode também trazer, vamos dizer, efeitos de sentido desse personagem, mas o que importa é assim, ele representa, arquetipicamente, alguém que está trabalhando o contexto, alguém que está se fazendo por meio da palavra, alguém que está buscando incorporar o verbo na sua própria existência, fazer dele também o seu sopro, né? Então, não precisei nomear. E também, por exemplo, a cidade, de onde ele vem? Uma cidade pequena, eu não nomeio a cidade. Ele mora numa cidade grande, depois, num certo momento da vida, mas também não é nomeada essa cidade. Eu queria trazer uma experiência de ilustração de um sujeito. Aliás, muitas palavras, frases, às vezes, capítulos inteiros, são riscados. Eles estão escritos, é possível ler, mas eles estão riscados. Como se o narrador, que está distante da personagem, incorporar-se os arrependimentos do inventário de memórias que o próprio protagonista está fazendo, cancelando um pouco essa distância. E mostrando para o outro, na carpintaria literária, que ele fez essa opção. Deixou exposto para o outro ver também. O leitor vai ver que isso foi riscado, né? Então, esse narrador é cúmplice nesse sentido. Ele também entra em empatia com esse protagonista. Ele vê, observa e diz, não, então isso não deve estar mesmo aqui, né? Então, há ali, né, um acolhimento, eu acredito. Em 1885, já na parte final do Império Brasileiro, havia no Rio de Janeiro várias publicações periódicas, que hoje a gente chamaria de revistas, mas que na época eram chamadas de jornais. Como é o caso dessa daqui, a Estação, Jornal Ilustrado para a Família, que eu tenho numa reprodução, é claro, eu imprimi na minha casa. O arquivo original eu encontrei no site da Hemeroteca, que pertence à Biblioteca Nacional. Eu sempre me delicio com essas imagens do passado, com esses moldes de roupas para mulheres e crianças. E, em meio a muita informação de moda, a revista Estação se celebrizou por ter um segmento literário, que na prática era lido principalmente por mulheres, e que apresentou pela primeira vez ao público brasileiro várias obras clássicas de Machado de Assis, como Kim Casborba e O Alienista, para citar só as mais conhecidas. Mas, nesse ano de 1985, saiu um folhetim de Machado de Assis chamado Casa Velha. Esse aqui é o primeiro número. Depois houve mais 30 volumes para a publicação desta história completa. Uma história que, mais para frente, seria encaixada na fase romântica de Machado de Assis. Agora, vamos fazer um salto no tempo. corta para a década de 1940. O Machado já tinha morrido fazia bastante tempo, e toda a sua obra já tinha sido compilada muitas vezes, em coletâneas, em compêndios. Mas, curiosamente, este folhetim Casa Velha nunca chegou a ser editado em forma de livro, como o Alienista e o Kim Casborba. Então, ele ficou esquecido no passado. Ele nunca foi lido por mais ninguém, senão as leitoras desta revista de modas. Chegou a um ponto que ninguém mais se lembrava que Machado de Assis tinha publicado este trabalho, e isso teria caído no completo esquecimento se não fosse por uma pesquisadora chamada Lúcia Miguel Pereira, que, na década de 1940, descobriu, por acaso, um dos exemplares da revista Estação, que continha um pedaço da história, fez todo um trabalho de busca dos outros números que tomou anos, e, finalmente, em 1944, conseguiu reunir todos os pedacinhos dessa história e publicá-la em forma de livro, que eu tenho aqui, num exemplar da editora Garnier. Essa é uma obra que, apesar de já ter sido redescoberta há muito tempo, ela continua sendo muito pouco lida pelos leitores atuais. Então, eu resolvi apresentar Casa Velha para os leitores de hoje através de um projeto de podcast. Se você quiser escutar essa obra na íntegra, lida por mim e comentada por mim também, procure o meu canal, o Ler Antes de Morrer, na sua plataforma de podcast favorito. É a sua chance de conhecer na íntegra uma obra do Machado de Assis sem a necessidade de ficar aguardando, a cada 15 dias, a publicação de um novo número para ver mais um pedacinho da história. Um beijo a todos. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais! O cinema sempre teve referência na literatura, com roteiristas que são verdadeiros romancistas ao criar personagens em enredos e diretores que adaptam obras literárias. Caso mais raro são os cineastas cujos roteiros podem ser lidos como romances, como é o caso de Andrei Tarkovsky. Andrei Rublyov, filme sobre um pintor de ícones do século XV e O Sacrifício, testamento artístico do diretor russo, tiveram seus roteiros lançados em livro e permitem aprofundar, no ritmo lento e denso da leitura, as questões metafísico-religiosas que atravessam a filmografia de Tarkovsky. Mais raro ainda são pesquisas estéticas de grandes cineastas que ganham autonomia e se transformam em literatura, como ocorre em obras de Jean-Luc Godard e Werner Herzog, que acabam de ser publicadas no Brasil. Histórias do Cinema, de Godard, é um longo poema que saltou da tela para se transformar em livro. Na origem, Histórias do Cinema é um imenso filme e ensaio em oito episódios, com colagens de imagens e narração do próprio diretor, estabelecendo uma relação entre a sua poética e a linguagem cinematográfica desde seus primórdios. Na França, o filme gerou quatro volumes impressos com inserção de fotogramas em meio ao texto. Agora, a edição brasileira traz o texto sem as imagens, ressaltando a relação entre palavra e o espaço da página, gerando um jogo entre visível e invisível, num fluxo vertiginoso de citações e meditações. Já o Crepúsculo do Mundo, de Werner Herzog, é um livro que nasceu autônomo. Para criar seu enredo, o diretor alemão partiu de conversas com Hiro Onoda, tenente japonês que lutou nas Filipinas ao final da Segunda Guerra e, sem saber da capitulação de seu país, continuou combatendo uma guerra particular por 30 anos. Em filmes como Fitzcarraldo e Aguirre, A Cólera dos Deuses, Herzog celebrou o aspecto sublime da fé cega, da força da vontade como escala humana das potências naturais. Agora, em O Crepúsculo do Mundo, o diretor e escritor faz um relato romanesco da vida desse militar japonês que levou sua noção de honra ao limite da insanidade e que, uma vez anistiado, nunca saiu de sua selva interior. Onoda passou o fim da vida entre o Mato Grosso, onde vivia seu irmão, e Tóquio, morrendo em 2014, aos 91 anos. Diário de Bordo é um relato poético da viagem que o escritor franco-suíço Blaise Sandrat faz ao Brasil em 1924, com fragmentos líricos que marcaram o nosso modernismo. Gabo e Mercedes, Uma Despedida, é a crônica sobre os últimos anos de vida do romancista colombiano Gabriel Garcia Marques e sua mulher Mercedes, escrita por seu filho Rodrigo Garcia. A Depressão é a Perda da Ilusão reúne cinco lições em que o psicanalista argentino Juan David Názio fala para um público não especializado sobre a depressão como patologia da desilusão. E no romance A Fantástica Vida Breve, de Oscar Waugh, Junot Dias narra a história de um nerd latino que vive num gueto americano após fugir com a família da ditadura da República Dominicana, país do escritor. Depois do intervalo, não percam o bate-papo com a escritora e roteirista Morgana Kretzmann sobre Alpó, seu premiado romance de estreia. O Entre Linhas volta já. Alpó, de Morgana Kretzmann, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2021, na categoria Melhor Romance de Estreia. A trama gira em torno de Sofia, personagem que sofreu abuso sexual na infância. O Entre Linhas conversou com a romancista e roteirista gaúcha que prepara outras obras protagonizadas por mulheres marcadas por fatos trágicos. Alpó é um romance que fala de trauma, abuso sexual, reparação, mas ao mesmo tempo tem um pano de fundo, que é o surgimento das redes sociais no Brasil, as manifestações de 2013, depois o clima ufanista de 2014. Eu queria saber até que ponto este romance também é sobre o país. O romance, ele conta um abuso sofrido por Sofia, na infância, que é a protagonista, escrita em primeira pessoa, é ela quem narra, e também pela irmã. Esse abuso sofrido por alguém da família faz com que Sofia, em determinado momento, resolva fugir deste passado. Então ele é também um livro de fuga, e um livro que busca vingança também. Porque a fuga de Tenente Portela para o Rio de Janeiro é uma tentativa de ter uma nova vida. E essa nova vida, por mais que em algum momento possa parecer que está acontecendo para ela, os fantasmas do passado, que são esse tio, e que são outros fantasmas também, eles acabam voltando. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com o nosso país. As pessoas também viveram essa euforia com, por exemplo, a Copa do Mundo no Brasil. E o livro tem uma parte dele que se passa nesse período. A gente viveu fantasmas também como brasileiros. Houve uma ditadura, inflação, tantas coisas que transformaram a vida dos brasileiros num verdadeiro terror também. E esse terror que parece que agora está voltando, ou já voltou no Brasil, né? Porque conseguimos ter momentos onde tivemos esperança por um Brasil diferente e melhor, e depois surge um novo governo, uma outra visão de governo de extrema-direita, onde parece que esses pesadelos voltam. Sofia não consegue escapar dos seus fantasmas porque ela precisa confrontá-los. E o Brasil também não consegue escapar dos seus fantasmas porque o Brasil ainda não confrontou esses fantasmas, principalmente em relação à ditadura. Mas há também uma trama subrepetícia no livro que é o fato de que a Sofia, que é uma atriz, ela reencena por meio de relacionamentos tóxicos, vamos dizer, o trauma primordial, né? É como se ela estivesse confrontando permanentemente o problema que não sai dela, né? Isso da Sofia reencenar coisas do passado tem a ver com ela se autopunir, como também tem a culpa de ter deixado a irmã continuar sofrendo os abusos que sofreu, né? Então se a Sofia fica paralisada em torno desse trauma da infância que depois se repete na vida adulta dela, por outro lado, existem capítulos que têm até uma formatação diferente, se são capítulos escritos em itálico, que parecem ser, assim, mergulhos num fluxo de consciência ou num sonho dela. Ali é a válvula de escape em que, de qualquer maneira, ela consegue vislumbrar uma saída dessa paralisia, né? Essas partes são as partes, como tu acabou de dizer, de respiro, né? E sim, são esses sonhos da Sofia, onde quem sabe ela, ou pesadelos, né? Alguns pesadelos, outros sonhos, onde ela acredita que poderia ter sido diferente. Alguns sonhos que estão nesse livro são sonhos meus. Claro, não daquele jeito, né? Eu escrevi ficção em cima de algo que eu sonhei. Teve coisas que se encaixaram, assim, na Sofia, que eu acho que pode estar no inconsciente da escritora Morgana. O livro, agora, começou a ser estudado em cursos de psicanálise. E, para mim, isso tem sido a coisa mais sensacional que aconteceu com o livro. Também tem um aspecto crítico, agudo, que é o seguinte, embora o tio fosse um homem ali do interior, então poderia ser um homem mais rude, as outras pessoas que praticam violências contra ela, simbólicas, psicológicas ou reais, são homens no meio artístico. Quer dizer, o seu romance também mostra que, vamos dizer assim, essa violência no Brasil, ela, de fato, está impregnada, independentemente de formação, valores, extração social, né? Eu fiz uma pesquisa longa, né, Manuel, para esse livro, conversei com muitas mulheres que foram abusadas na infância, que foram abusadas na vida adulta também, e isso é uma coisa completamente louca para mim, porque o vilão, o agressor, não está escrito agressor. Você imagina, né, o agressor como sendo alguém que você vai dizer, não, o cara é um cara extremista, é um cara violento, é um cara que faz isso desde sempre, é aquele que está gritando na rua, e muitas das vezes essa agressão, não falo nem da questão da agressão e da violência infantil, mas da agressão e violência já de mulheres adultas, ela vem de, muitas vezes, de pessoas que são isso, são pessoas boas aos olhos dos outros. Os próximos dois livros, que é o Água Turvo e o Safra de Sangue, infelizmente eu não consegui sair do tema, é pesado de novo. Eu venho de uma família muito simples mesmo, sabe? Então a minha literatura, ela é simples, porque eu quero que todas essas pessoas que vivam e ainda vivem nesse lugar possam ler isso aqui, como se estivessem lendo, sei lá, o jornal de casa, sabe? Único romance do contista, poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray é o ápice do esteticismo, uma concepção de arte em voga no século XIX, que coloca a beleza formal e a sensualidade da experiência acima de valores sociais, políticos ou morais. O enredo traz ecos da lenda de Fausto e do tema do pacto com o Mephistófeles, como forma de conquistar uma vida breve, porém intensa. Tudo começa quando Lord Henry Watton, um dande de vida licenciosa, visita o pintor Basil Hallward e testemunha o artista fazendo o retrato de Dorian Gray, jovem de feições excepcionalmente belas. Lord Henry faz a defesa do hedonismo e da beleza como a forma mais elevada de genialidade. E ao ver seu retrato finalizado, Dorian Gray lamenta que envelhecerá, enquanto sua juventude permanecerá eternizada no quadro, e diz que daria a alma para que o retrato envelhecesse em seu lugar. De forma sutil, Oscar Wilde introduz assim o tema do pacto com o diabo, simbolizado pelo devasso Lord Henry, que impulsiona Dorian Gray para uma vida voltada aos prazeres. O jovem mergulha na luxúria, leva à ruína quem o idolatra, comete crimes contra quem se coloca em seu caminho, enquanto o retrato guardado em sua casa vai se transformando numa imagem hedionda de corrupção física e moral. Cabe ao leitor descobrir, ao final, as consequências sobrenaturais da tentativa de Dorian Gray reverter a danação e a culpa de ser eternamente jovem. Basta dizer que a ambiguidade do romance provocou indignação, foi acusado de imoralidade e levou Oscar Wilde a introduzir, na edição final de O Retrato de Dorian Gray, um prefácio composto de frases, nas quais afirma que não existe livro moral ou imoral, apenas livros bem escritos ou mal escritos, reivindicando a liberdade de todo artista de fazer do vício e da virtude a sua matéria-prima. Eu estou recomendando o livro A Cidade do Sol, de Carlos Berriel, que é, na verdade, um tradutor e tem algumas notas sobre a história do Tomaso de Campanella, que é um freio e filósofo dos anos de 1600, e é sobre uma utopia de sociedade, me chamou muita atenção pelo nome do livro, eu fiquei curiosa de saber, porque eu sou arquiteto urbanista, e aí fui descobrir que a história desse filósofo, que é uma utopia socialista, mas que ele tinha como visão que a sociedade deveria ser igualitária, mas sobre a regência do Papa, né? Então ele nunca abandonou a igreja, mas foi perseguido pela Inquisição, um livro interessantíssimo. Eu escolhi esse livro do Emicida, né? O Amoras. Eu trabalho com crianças brasileiras que moram fora do Brasil, são crianças que têm o português como língua de herança, e são crianças de todas as raças dentro do Brasil, o Brasil está inteirinho fora, e a gente tem que trabalhar bastante com elas, o respeito e a diversidade que existe, que é importantíssima. O Entre Linhas de hoje chega ao fim com trechos da entrevista da escritora Ilda Hust ao programa Metrópolis de 1990. Poeta, contista, dramaturga, ela nasceu em Jaú, no interior de São Paulo, em 1930, e morreu em 2004. Venceu prêmios como Jabuti e APCA, e dentre suas obras se destacam Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, e a Obscena Senhora D. Até a semana que vem. Durante 40 anos, Ilda Hust foi uma moça muito bem comportada. Ela produziu muito, mais de 28 livros de poesia, prosa, textos belíssimos de teatro que continuam inéditos. De repente, Ilda Hust se rebelou. Nesse momento, ela lança o seu primeiro livro pornográfico. Lore Lambi é um ato de rebeldia? É um ato de agressão. Não é um livro, é uma banana, a Lore Lambi, que eu estou dando pros editores, pro mercado editorial. Porque durante 40 anos, eu trabalhei a sério. Tive um excesso de seriedade, de lucidez, e não aconteceu absolutamente nada. E agora eu acho que as pessoas precisam ser acordadas. É muito importante, se a pessoa tá dormindo muito tempo, você, de repente, faz uma ação vigorosa pra que a pessoa se levante. É muito importante, e aí